E qual hoje o assunto principal? Nós estamos aí vendo, ouvindo, lendo, percebendo que a maioria das cidades brasileiras, através dos seus representantes, também na área rural dos municípios, das cidades e dos nossos estados. Bom dia, é um prazer ter nos telefonado. Bom dia, Marcinho, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, ouvinte da FM Capital. Realmente é um assunto muito preocupante, mostrando que o ser humano, há mais de 4 mil anos, busca nas substâncias psicoativas, e chama a psicoativa para promover uma mudança no psiquismo. Então, demonstra uma insatisfação, uma inadequação na sua relação com o mundo. Então, é uma dificuldade que a pessoa tem, e a droga, ela afugenta, ela encobre, ela faz um mecanismo de defesa não real, para que a pessoa consiga, acredita, muitas vezes, que ela vai lidar melhor com esse mundo. Essas pessoas têm um sofrimento muito grande, por isso a necessidade, realmente, de programas. A questão da droga não é simplícita, não é acabar com a droga. Não. É por que o homem precisa dessa droga? Por que o homem vai em busca? Por um sentimento de incapacidade? Por um sofrimento? Agora, a falta de políticas mais eficientes, eficazes, realmente é uma necessidade no mundo inteiro, mas, principalmente, no Brasil. Tem que ter uma visão sistêmica nessa questão das drogas, tem que atender a família, tem que ter programas sociais, tem que ter programas de acesso, de acessibilidade, de inclusão social de muita gente. principalmente, na questão do crack, que é uma droga que está à mercê, está marginalizada. Uma droga de rua, é uma droga que ela quase que não é transportada, porque ela é feita nas cidades, e agora está indo para o interior, inclusive para a zona rural. É uma droga realmente com um poder de contaminação e de prejuízo muito grande. E, quando nós estivemos na ONU, nós defendemos a necessidade de uma política governamental, somente assim, então, nós teremos ações eficazes para combater essa questão que destrói o ser humano. Doutor, o senhor tem uma vivência internacional com essa questão do combate às drogas. Existe algum país no mundo que a gente possa ter como exemplo de combate bem-sucedido às drogas? Olha, nós tivemos, inclusive, a convite do governo americano conhecendo diversos programas. Eles têm os mesmos problemas, mas existem, desde a iniciativa privada, dos governos municipais, dos governos de condato, que são a reunião de diversos estados, enfrentando a situação de forma diferente, com programas de tratamento, com programas de inclusão social, com programas de capacitação para o mercado de trabalho. É um problema que nós não vamos acabar. Mas, se a gente não tomar cuidado, isso pode acabar com a nossa relação, com a nossa sociedade. Existem países que têm uma não aceitação dessa droga, existem políticas repressoras e repressivas, que, às vezes, a droga não aparece, mas aparecem outros defeitos e outros efeitos, como, inclusive, o aumento do suicídio. Por quê? A insatisfação é do ser humano. A gente tem que ter programas eficientes de promover a qualidade de vida da nossa sociedade. Não adianta apenas tirar a droga, porque outros efeitos negativos nessa sociedade vão aparecer. Doutor, quer dizer que, em termos de combate às drogas, o Brasil está ainda na Idade Média? Não, tem evoluído, principalmente nos últimos cinco anos, mas o Brasil já foi cobrado pela sociedade internacional a falta de política séria, realmente, de prevenção, de fiscalização e repressão às drogas. Nós tivemos a oportunidade de participar de alguns eventos, inclusive da formulação da política anti-droga no Brasil para os próximos cinco anos, com a participação da sociedade europeia, com a OEA, com a UNO. E o Brasil, ele está realmente atrasado. Nós fizemos o nosso curso final dos estudos, eu fiz o doutorado na Espanha. E lá, além das universidades que patrocinam, as prefeituras apoiam e os ministérios. Então, é uma ação conjunta, realmente, de prevenção integral, não é apenas contra as drogas. São todos agravos à saúde. Então, nós precisamos promover uma rastão a favor da saúde. Se a gente não tivesse foco na saúde, no ser humano, não adianta ficar perseguindo a droga. Quer dizer que a droga é uma doença? A droga é uma consequência de problemas anteriores não resolvidos. Quando se chega na droga, é porque teve um descuido, não teve um cuidado primário anterior com essas pessoas. porque, infelizmente, tem gente que não consegue obter prazer na vida. E nessa hora, aí vem o perigo do álcool e das outras drogas. Por isso que o grupo de iguais, o grupo de adolescência, promove um bem-estar que, às vezes, o adolescente não está conseguindo dentro de casa por causa da disciplina, por causa da cobrança. Então, aí, essa família, muitas vezes, não suportando esse adolescente dentro de casa, permite a saída dele de casa e ele vai pra rua. E aí, o grupo o aceita, o grupo não tem tantas regras, não tem limites, e isso traz um prejuízo enorme pra nossa sociedade. Esse grupo de iguais, de adolescentes, que tem todo um... Então, não tem ainda recursos emocionais nem intelectuais pra lidar no enfrentamento com a sociedade. Agora, doutor José Ricardo, se fala muito que uma das portas de entrada para a droga é a bebida. Isso está comprovado e é verdadeiro? Olha, eu fiz uma pesquisa aqui em Campo Grande, com aproximadamente mil, uma amostra de mil pessoas, onde nós fizemos uma correlação com todas as 16 substâncias. O tabaco foi a primeira droga que se correlaciona com todas as outras. Ou seja, existe um pobre consumo em Campo Grande, que é uma preocupação muito grande. Eu não encontrei ninguém com drogas ilegais que não tenha passado pelo álcool. Existe um início e uma progressão do consumo. Os estudos que a gente aponta, e nós comprovamos isso aqui em Campo Grande, existe o experimentar de drogas lícitas, geralmente uma grande quantidade significativa dentro de casa, onde o álcool é oferecido, o tabaco é oferecido, pela própria família. A família tem o comportamento de usar substâncias psicoativas legais, como medicação, inadequadamente, ensinando a essa juventude que sempre vai existir um comprimido pra resolver tudo. Então, nessa progressão, os estudos mostram o experimentar de drogas lícitas, aí depois vem o consumo dessas drogas lícitas, como o álcool e tabaco, depois vem o experimentar da maconha, o uso da maconha e parte para as outras drogas. Doutor, até recentemente o Brasil tratava pessoas com problemas mentais e problemas de droga dos hospitais psiquiátricos. Você acha que o fechamento desses hospitais, o Brasil estava preparado para fechar esses hospitais? É, era uma coisa que realmente merecia uma atenção muito especial, mas parece que faltou um planejamento estratégico para isso daí. Eu acho que você colocou muito bem, Sérgio Couto, porque o Brasil não estava preparado e foi tomado em uma emoção e há necessidade realmente de se dividir caso a caso. Logicamente, se você tiver condições de tratar, envolver a família no tratamento, isso as estatísticas têm mostrado, há grande possibilidade de sucesso no tratamento, que é um dos tratamentos mais difíceis que tem. É a doença, a questão da dependência de drogas. Por isso que a gente investe em isso. Insiste na prevenção. As famílias têm que ter essa responsabilidade de fazer a prevenção doméstica, essa questão do álcool que você toma aqui. Existe no Brasil, em torno de 40% as pessoas experimentam o álcool dentro de casos oferecidos pelos familiares e geralmente pelos pais. E olha o número, Sérgio. 40% é o próprio pai ou a mãe que dá uma bebida para o filho experimentar. Porque existe uma apologia à bebida, principalmente se for menino. Ah, vai virar uma... Está se tornando a minha, agora está na hora de tomar uma, de fumar um cigarro. Isso é uma cultura primitiva, que ainda reina no nosso país e no nosso estado, onde o homem tem que ser macho, tem que bater e tem que beber. Isso demonstra um primitivismo, a necessidade de você ingerir substâncias para obter prazeres. Se você buscar outras alternativas, você descobrindo fontes de prazer, você não vai precisar do álcool e de outras drogas. Não estamos falando assim de... de uma posição careta, de falar que álcool, Deus me livre, não. Mas a inadequação, a gente tem falado muito, tem percebido muito, que tem pessoas que não podem beber, outras não sabem e outras não devem beber. Doutor, do ponto de vista científico, essa questão do tratamento compulsório, como é que é encarado do ponto de vista científico? Porque moralmente, eticamente, a pessoa só pode ser internada, se permitir... Eu acho que tem que haver uma classificação aí, porque existem diversos níveis de dependência. tem aquela dependência que a pessoa não traz nenhum outro prejuízo à sociedade, ele busca o tratamento, então isso seria o ideal, a pessoa procurar o tratamento, aceitar o tratamento. Mas quando está trazendo grandes prejuízos na sociedade, como a questão do crack, que está mudando esse conceito do tratamento compulsório, por causa da classificação, por causa do estado, do efeito que essa dependência tem trazido à sociedade. A destruição social, o aumento da violência, a prostituição, sabe? Então, uma desorganização muito grande. Aí cabe ao Estado tomar providências mais enérgicas, oferecer realmente um tratamento. cientificamente a posição dos profissionais da área de saúde, eles não recomendam o tratamento compulsório, de forma geral, logicamente. Mas tem mostrado eficiência essa intervenção do Estado, principalmente com o crack nas grandes cidades. O Estado hoje, o Estado brasileiro, está, a gente nota, está totalmente despreparado com relação a essa questão do atendimento mesmo aos casos existentes. Por outro lado, a maior parte das clínicas de desintoxicação no Brasil são totalmente desaparelhadas para atender. Como é que vai fazer esse tratamento no Brasil? Pois é, é uma questão de saúde pública, não é apenas a questão das drogas. Qualquer gravo à saúde que você tiver no Brasil, hoje é uma dificuldade de você conseguir tratamento. Não existem, por exemplo, em Campo Grande, não existe leitos nos hospitais. Se você necessitar particular, você não consegue. Você tem que entrar na fila. Nesses dias eu estava aparecendo na mídia nacional a situação das UTIs, onde caberia aos médicos escolher quem que ia ou quem que iria morrer. Então, é uma questão muito preocupante a questão da saúde pública no Brasil. Infelizmente, ela está aquém das nossas necessidades. Essas clínicas, tem muitas clínicas particulares, tem muitas clínicas de voluntários tentando fazer algum trabalho, mas oferecendo algum tipo de recurso, que é melhor do que nada. Eu fui relator a nível nacional dos tipos de clínicas quando o Conselho Federal de Antidroga queria proibir as clínicas religiosas. Eu defendi a posição que a clínica deva informar a sociedade e aos pacientes quais são os seus métodos e os recursos utilizados. Aqui só trata com religião. Aqui trata com psiquiatra, psicóloga, assistente social. Aqui trata apenas com trabalho. Então, esclarecer, porque, de alguma forma, elas têm um papel social muito importante. é melhor do que a gente ficar aguardando o ideal. Pois é, mas qual é o mínimo, em termos de... que uma clínica dessa precisa para assegurar um tratamento com resultado? Sérgio Cruz, a gente tem percebido que, às vezes, a religião, ela consegue resolver alguns casos. A clínica médica, o ideal, aquele pintado cientificamente dentro das universidades, de uma forma acadêmica e romântica, é composto por uma equipe multidisciplinar. Psiquiatra, psicóloga, assistente social, terapeutas ocupacionais, onde possa realmente ter uma visão e um trabalho sistêmico. Isso é o ideal. Mas uma clínica nesses modos no Brasil seria muito cara. O acesso à população é muito caro. O governo tem dificuldades em montar clínicas dessa natureza com essa composição. Pois é, até que ponto, doutor José, a vontade do dependente químico influencia no tratamento? A vontade, eu quero deixar, eu quero largar o vício, eu vou conseguir. Até que ponto o senhor acha que isso tem importância? Sérgio Cruz, eu tenho falado para as pessoas que nos procuram, quando você quer parar, é dificílimo. Você querendo. Se você não quiser, é quase impossível. Então, a necessidade, a intenção, a querer se tratar, já é o início do tratamento. Você quando resiste... Agora, tem muita gente que resiste de forma camuflada. Ela resiste e fala, não, não quero ir, mas vai. Vai e depois ela consegue ser inserida no tratamento. Agora, se a família tiver um posicionamento, e isso foi o que nós conseguimos defender, a família reorganizada, quando essa pessoa tem família, ela consegue promover um estilo de relacionamento em casa que funciona como resgate de saúde, inclusive com a diminuição do consumo de álcool e de outras drogas. Nós fizemos essa experiência sem tratar o dependente, apenas suas famílias. A família reorganizada, ela consegue modificar, além da dinâmica interna, as formas de relacionamento, de ateto, ela consegue diminuir, parar com o consumo de álcool e de outras drogas. Então, é um processo completamente diferente do que tem sido aplicado, né? Comprovando que a família é o maior protetor do consumo de álcool e de outras drogas. E a escola? A escola tem um papel fundamental. O que não pode é a família transferir essa responsabilidade para a escola, como muitos pais fazem. Transferem para a escola, transferem para o terapeuta, transferem para o médico, essa responsabilidade. Tem que ter um trabalho conjunto. A gente traz um modelo da Espanha, Sérgio Cruz, onde tem um programa chamado Portas Abertas, onde é trabalhado os professores, os alunos e as famílias desses alunos. Na busca do fortalecimento familiar para a prevenção do comportamento antissocial, diminuição do consumo de álcool e de outras drogas. É esse trabalho sistêmico que realmente precisa ser permeado, ser implantado e ser divulgado, ser trabalhado, ser incentivado. Vamos começar aqui na nossa cidade, no nosso estado. O Brasil, do seu ponto de vista, não tem ainda uma política definida para o combate às drogas. É mais propaganda do que ação. Não, por exemplo, a gente tem visto aí na televisão, quando existe uma vontade política, uma determinação, acontece o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Às vezes, os enfrentamentos, para a prevenção de comportamentos antissociais, da criminalidade, é realmente ter ações gerais. Tem que ter a repressão, tem que ter a repressão, tem que ter a fiscalização, mas tem que ter a prevenção. E, principalmente, a oferta. Teve uma proposta, uma vez, de fazer exame de droga em todas as escolas, assim como de AIDS. E aí, eu pergunto, aí é o que pergunto agora, o que fazer com esse resultado? Deu positivo, fazer o que? Fazer o que? Se não existe a equipe multidisciplinar. E se tiver equipe multidisciplinar dentro de cada escola, não necessitaria fazer o exame, porque estaria sendo feito um trabalho de prevenção, envolvendo a família, uma qualidade de vida, dessa interação social, que não necessitaria, que as pessoas não necessitariam de buscar outras fontes de prazer. Doutor, uma outra coisa que eu estranho muito, é proibido o tráfico de droga, você não pode vender droga, mas é permitido você usar a droga. Aí cria-se, por exemplo, verdadeiros bolsões de preocupação, como o caso das Cracolândias. O que você vê na Cracolândia, a televisão mostra, além do cara usar a droga, ele mostra pessoas comercializando droga, mas, como é que faz a ação da polícia nesse negócio? A repressão, por exemplo, como é que pode ser, como é que deve ser essa repressão? Pois é, todo mundo vê, todo mundo sabe onde tem uma boca de fumo, sabe onde compra droga e continua. Por quê? Por falta dessa determinação, vontade política, uma determinação, talvez a nível superior, um planejamento estratégico, eficiente e sistêmico. porque se você fechar aquela boca, vai abrir em outro lugar. Nós temos que ter um conjunto de ações estratégicas realmente em busca dessa qualidade de vida. Essa pergunta que você fez, é proibido vender droga, mas é permissível, existe uma permissividade ao consumo. A gente defende que o consumo, o usuário, o usuário, não o consumo, o usuário, ele é caso de saúde e de educação, ele precisa ser tratado. A droga é uma questão da repressão. Quando a gente fala em prevenção, o foco é no ser humano, quando a gente fala em repressão, o foco é na droga e no traficante. A minha atuação é preventiva, então o meu foco é no ser humano. A pessoa que usa droga, a Organização Mundial de Saúde estabelece como doença. Se é doença, precisa ser tratada. Aí não se trata com droga? Não. Realmente, aí o que existe é uma confusão muito grande. não é, não, não defender uma, inclusive a Organização Mundial de Saúde, não defende o uso de forma nenhuma. Continua contra a droga e contra o uso. Mas, com um olhar diferente no usuário que ele precisa ser tratado. Não, não como polícia, mas sim como saúde. Como saúde. Ou seja, o usuário não leva ele para a cadeia, leva ele para o hospital. Deveria ser assim, mas infelizmente não existe recursos para se promover isso. então existe essa confusão muito grande quanto aos conceitos de liberação, de tirar, de deixar de ser crime o uso para que ele seja tratado. Então, eu acho que as famílias devem ser contra a droga, devem ser contra o uso, mas não contra o usuário. Esse usuário precisa de uma atenção especial para que ele consiga sair disso. Pois é, mas se não é proibido o uso, o uso, é claro, se ele não é proibido, ele vai atrás, ele vai atrás e acha, porque é permitido usar. Ele vai atrás, ele termina achando sempre alguém, uma mão amiga, uma mão amiga para oferecer para ele a droga e tal. é, e isso, por exemplo, a questão do álcool, ele é proibido a venda a menor de 18 anos. Se a maioria de vendas ou supermercados, se o adolescente quiser colocar no carrinho, ele sai com quantas bebidas ele quiser. Isso o senhor colocou agora, doutor José Ricardo, com relação à idade, hoje, envolvimento com droga não tem sexo, não tem idade, se falava muito do crack, que as pessoas sem recurso financeiro é que usavam do crack, porque a pedra de crack é muito barata, mas hoje parece que aquele que também tem condição financeira também já entrou para o mundo do crack. É, porque aí existe o grande perigo na especialidade do crack o experimento. Existem outras drogas que a pessoa experimenta e consegue sair. O crack é muito mais difícil pelo grau de periculosidade que ele tem, né? Então, está atingindo outras camadas sociais realmente. Existe uma preocupação, você falou do gênero, do sexo, né? Hoje as meninas estão experimentando inclusive mais álcool e maconha do que os meninos, que é uma preocupação na nossa sociedade. Então, existe uma liberação, talvez uma falta da aplicação do papel da família, que é que tem a grande responsabilidade da socialização, de ensinar os modelos de como se viver em sociedade. Então, essa família parece que está doente. Quanto mais a gente fala, não é, Sérgio? Parece que surge mesmo a família, ou seja, é aquela conversa do dia a dia, eu acho que isso é importante. é importante e necessário, não é, Sérgio? Sem a família, ou seja, liberou a criança. Mas parece que hoje o modelo de família ideal é aquela que é permissiva, né? Isso traz um prejuízo imenso na formação da personalidade, traz um prejuízo imenso na formatação da nossa sociedade, porque a família tem um... Quem despeja na sociedade as pessoas são as famílias. não é? O doutor, por exemplo, a família, por exemplo, tem alguma responsabilidade em cima dessa questão das drogas? Olha, existem alguns estudos que mostram, né, que existe a propaganda de algumas substâncias que fazem apologia, que despertam interesse, que despertam a sensação. Por exemplo, as novelas. Quando você está chateado, a novela ensina, que inclusive já tem o gelo até pronto, né? Passa o dia inteiro e tem gelo. Sempre nas novelas a pessoa chega em casa, pega o gelo, põe o uísque e vai beber. Existe uma apologia à bebida. Tem uma pesquisa em Pernambuco dos universitários que acompanharam 40 horas de TV e mostrando os absurdos que aparecem em 40 horas de televisão. A quantidade de assassinatos, a quantidade de uso de drogas, a quantidade de traição, a quantidade... Então, isso vai permeando o inconsciente coletivo que às vezes nem nós percebemos que tem tanta besteira. A pessoa chega em casa e na novela fala vou relaxar e coloca um copo de uísque, um gelinho e diz que isso é relaxamento. Tem pessoas que conseguem ficar só nesse gelinho com esse uísque. Tem outras que têm um comportamento compulsivo que não conseguem parar. A compulsividade que é um dos problemas da droga é que a pessoa precisa cada vez mais. Nós temos conhecimentos e todo mundo se conhece, pelo menos o caso, de pessoas que somem durante muito tempo usando drogas dias e dias, sem intervalo, por causa dessa compulsividade. a química, principalmente do crack, ela faz com que você fique necessitando, necessitando, necessitando. E isso é uma doença muito grave. É uma doença que além de ser uma doença física, tem uma doença emocional e principalmente social. Para encerrarmos esse nosso bate-papo, doutor José Ricardo, de que maneira a família, os pais, olhar para o filho e perceber que ali ele teve uma mudança de comportamento, que isso pode ser ou o uso do álcool ou o uso de droga. O programa que a gente trouxe para o Brasil foi feito com uma pesquisa com mais de 15 mil adolescentes, perguntando para esses adolescentes, qual que é a dificuldade que você tem em relação à sua família? Primeira coisa, a família que quer promover saúde, prevenção do comportamento antissocial, de álcool e outras drogas, tem que conhecer sobre as drogas. Isso é o resultado da pesquisa. A família não conhece sobre drogas e isso o adolescente leva à vantagem. A família parece que não passou, não conhece os efeitos e as fases da adolescência e nem tem um estilo disciplinar determinado. O estilo disciplinar geralmente dentro de casa é conforme o humor ou conforme a quantidade de dinheiro que se tem. Então não tem um estilo disciplinar padrão. A família não consegue se comunicar. Eu tenho dito que às vezes nós conseguimos conversar com o filho do vizinho de forma altamente eficiente, técnica, bonita, mas com os nossos filhos tem uma grande dificuldade. Além dos filhos, não quererem muito conversar com os pais. Mas cabe aos pais proporcionar esse momento. Buscar esse grau. A família não consegue identificar e muito menos resolver conflitos. E o quinto grande item, a família não tem clara uma política sobre prevenção de comportamento antissocial e das drogas. Então é importante a família definir o que ela espera dos filhos em relação ao tabaco, ao álcool e às outras drogas. A família tem que ter esse olhar dentro de casa e perceber qualquer mudança, não apenas de drogas, mas a insatisfação, a mudança de comportamento é uma manifestação do adolescente para mostrar para a família que alguma coisa não está bem. que a família tem que ter e a família tem que ter que ter o problema. E a família tem que ter que ter um que ter o problema. Obrigado.